Pô, deixa o que eu não me trago aqui. Revoltado, pô. Tá de brincadeira. Nunca perdido de quatro pra esses caras, mano. Não pode. O Curitiba não pode perder de quatro pra eles. Não pode. Não pode perder pra eles, pô. De quatro. Porra. Não pode perder pra eles. Não tem jeito. Porra. Ah.